Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, eu sei que eu ando meio sumido Na verdade não, na verdade tem vídeo todo dia As notificações aqui do YouTube não tão muito legais Pros canais de games, mas todo dia tá tendo vídeo aqui Super editadão, conteúdo bem legal Do Vila, o Vila que tá fazendo os conteúdos eu tô adorando Eu tô assistindo todos os meus vídeos, eu tô me divertindo Então assim, fica de olho Mas hoje esse vídeo aqui é voltado só pro YouTube É um conteúdo exclusivo Porque esse jogo, eu sei que vocês gostam muito Tem uma galera que adora que eu fique apresentando novos jogos E essa semana lançou muito jogo Muito jogo e muito jogo bom E a gente tá aqui na tela com um dos meus favoritos Que é o Tribes of Midgar Eu vou mostrar pra vocês É um jogo roguelike que você pode jogar Ele tem um grau de desafio bem alto Ele é bem bonito, ele tá com preço bom Acho que tá na casa dos 30 reais E mano, eu tô adorando É tipo o meu vício atual, dois dias jogando Eu já tô pra lá de 12, 13 horas jogando É legal de jogar com os amigos em co-op É legal de jogar sozinho Ter um progresso que não demanda Que você viva o jogo E eu tô passando de um vício pra outro Eu tava viciadíssimo no Tarkov Depois eu tava viciadíssimo no New World A beta do New World vai acabar E Tribes of Midgar chegou na hora certa Apesar dele ser um jogo que, mano Que eu tô jogando bastante até É um jogo que você pode jogar mais leve Mais descontraído Por quê? Tribes of Midgar Que vocês estão vendo aqui Esse é meu personagem Ele é um jogo de... Ele é um roguelike Um roguelite Por quê? Porque toda vez que você começa Você começa do zero com um mapa gerado proceduralmente Ou seja, um mapa infinito 100% randômico Você constrói a sua aventura E você tem... Quanto mais você sobrevive Mais difícil o jogo vai ficando Melhores as suas recompensas Só que você tem que sair vivo Então você tem que fazer uma estratégia Na qual você saia do mapa E aí você gerencia as coisas Aqui nessa tela que a gente tá vendo agora Essa aqui é a tela básica do jogo Então você pode jogar uma partida no multiplayer Pode jogar até 10 pessoas No mesmo vilarejo Que é bem legal Você pode jogar sozinho Você pode jogar com seus amigos Você convida eles aqui no lobby E cria a partida Pode ser fechada Ou pode ser na sala aberta E tem outros modos Como o modo de sobrevivência E o tutorial Pra você começar Conforme você vai jogando E vai saindo Você tem algumas moedas no jogo Essas moedas que vocês estão vendo aqui Em cima da câmera Vocês tem os chifres dourados E as moedas em game A moeda e o chifre você usa Pra melhorar o seu personagem Como que você melhora ele? Parte disso você vai fazendo desafios Então conforme você vai concluindo os desafios Você vai liberando Algumas novas habilidades Algumas novas classes E coisas do tipo Então as classes A classe que você pode ver Se você ver aqui A classe do jogo Ela é baseada num deus que você segue Então toda vez que você começa Um jogo Você escolhe as bênçãos Que você vai receber Quem vai ser o seu deus Ele pode ser como vocês estão vendo O patrulheiro, o guerreiro, o guardião O vidente, o caçador, o berserker, o vigia E o sentinela Eles tem algum desafio Você começa com o patrulheiro E com o guerreiro liberado Eu já liberei o guardião e o vigia Mas você pode liberar os outros Jogando o jogo E construindo assim novas builds Então o patrulheiro Ele vai dar boost pro arco e flecha Por exemplo E vai deixar seu personagem mais rápido O guerreiro vai te deixar Com mais força de espada Mais força de escudo Com imunidade quando você esquiva Esse tipo de coisa O guardião Eu já testei Gostei Talvez a build de hoje seja ele Ele se dá bônus com o escudo Que é uma ferramenta bem legal do jogo Eu vou mostrar pra vocês A vigia eu não testei Eu acabei de liberar ela Se vocês gostarem Se vocês tacarem o dedo no like Se inscreverem Comentarem Eu posso fazer os vídeos Mostrando Às vezes uma build Ou um pouco da experiência De cada um desses personagens Mas o plano é esse aqui Ser um dos jogos Daqueles que eu apresento pra vocês Porque eu acho que a experiência Fala muito mais Às vezes Do que o próprio conteúdo do jogo Tá Enfim Então a gente vai começar a jogar Eu já vou mostrar pra vocês a partida Eu só queria mostrar Que você monta o seu personagem Então por exemplo Uma coisa que eu posso Que conforme o tempo você vai passando É liberar conjuntos iniciais Conjuntos iniciais É o que você já vai começar Lembra que eu falei Que você sempre começa do zero Mas conforme você vai evoluindo No jogando nível Você libera conjuntos iniciais Esse por exemplo Eu começo com roupa, armadura, escudo E capacete Mas eu vou utilizar o conjunto inicial De colheita Que me dá bônus Pra pegar as coisas Já que a gente vai fazer Essa campanha aqui Rapidinho Eu vou jogar esse vídeo Eu vou tentar que esse vídeo Não seja muito longo Mas enfim Mostrar a experiência Completa pra vocês Certo? Você quanto mais você vai jogando Você vai ganhando nível E ele tem um passe de batalha Não é bem um passe De batalha Mas enfim Conforme você vai ganhando nível Você vai liberando novas coisas Então chifres e tudo mais Pintura de cabelo Você tem como personalizar O seu boneco Além de novas skins E pets Esse tipo de coisa Que o plano deles É continuar atualizando o jogo Você tem como colocar Suas armas cosméticas Isso quer dizer que As armas todas Tem aparências individuais Dentro do jogo Mas você pode Equipar armas cosméticas E essas armas vão Todas as armas Vão ter a mesma aparência Eu não gostei muito Disso aqui não Então por exemplo Vocês estão vendo que o meu Tá com armadura e tal Mas eu normalmente Eu jogo sem nada Eu tenho escudão Eu jogo com ele pelado Porque eu gosto Das aparências Dos conteúdos do jogo Posso colocar até Cabeça de urso Capacete Mas não Eu jogo sem nada Eu entro peladão Sem skin Porque eu acho As skins do jogo Muito bonitas Eu vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês O único que eu deixo É o patchzinho Que é bonitinho Então beleza Isso aqui é o básico do jogo Às vezes você vai ver aqui A loja atualiza de tempos em tempos O chifre dourado Que vocês estão vendo É a moeda que você ganha Jogando E a moedinha É a moeda do lado São as moedas de platina Você obtém comprando Normalmente a moeda de platina Ela compra itens estéticos Coisas visuais E os chifres Compram os itens Que afetam no jogo Então por exemplo O arco das brasas 3 Que está aqui Eu posso comprar ele E assim eu vou poder Fabricar ele dentro Mas é comprar com moeda do jogo Você não tem que pagar a mais Para ter elementos do jogo Certo? Essa loja vai rodando Daqui 7 horas ela roda Então provavelmente Eu vou comprar inclusive Esse arco aqui Talvez apareça coisa melhor Mas é melhor já garantir E vou comprar A tintura de cabelo azul Porque aí a gente já vai jogar A gente vai montar O nosso boneco aqui Do zero Com o cabelo azul Fechou? Que esse aqui é novo Aí ó Fechou mano Bom vamos jogar Eu vou jogar o modo individual Para ficar mais fácil E para eu não prejudicar ninguém Ele vai te dar uma semente Uma seed do jogo Porque o jogo ele é criado Baseado Naquele número Que apareceu ali na tela Quando você vai jogar A gente entra no jogo Você sempre vai ter um spawn padrão E o seu vilarejo Já está construído Você não tem que fazer Um vilarejo do zero Como eu comecei Com o kit de colheita Eu já posso por exemplo Pegar árvore e pedras Porque eu já comecei Com uma picareta E com um machado Mas normalmente As primeiras vezes Que você vai jogar Você vai jogar Sem esse machado E essa picareta Você vai ter que correr Atrás de galhos E pedras no chão Para construir A sua primeira picareta E todo começo do jogo É igual Uma rãzinha curta Vai durar aí Coisas de uns 15 10, 20 minutinhos Enquanto uma rã Mais longa É sem limite de tempo Eu e o Castanhari E o Driz Jogamos em co-op E fizemos uma rã De umas horinhas Além do que Você tem algumas pedreiras Que você pode Algumas coisas Que você pode reconstruir Que vão te dando recursos A gente consome Muito recurso no jogo E eu já vou mostrar Para vocês Como que é isso Certo? Eu só estou pegando O basicão aqui Porque eu queria já chegar Pelo menos fazendo A minha espada E o meu arco A princípio O ideal é você Ser um pouco mais genérico Ter uma arma a distância Uma arma curta Eu vi que funciona bem Para você conseguir Enfrentar os primeiros inimigos Do jogo Você tem um radarzinho Lá no outro canto Você tem um relógio Em cima de mim Esse relógio Mostra que o dia Será muito longo A tarde será É curta E a noite será curta Também Então a gente vai ter Uma noite tranquila Aqui é o seu vilarejo Ele é sempre padrão O mapa muda Mas o vilarejo é padrão Os monstros Vão tentar atacar A sua semente De Yggdrasil Então o foco deles É vir bater aqui E você tem que proteger Essa semente de Yggdrasil Tudo que você faz no jogo Te dá almas Que é esse numerozinho Que vocês estão vendo Em cima de mim na tela E essas almas Elas vão É um dos recursos Que você usa no jogo Eu poderia por exemplo Aqui criar o machado de lenhador E a picareta de cascalho Mas eu já tenho Então eu não preciso Isso é a primeira coisa Que você vai fazer A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser pegar armas Eu preciso de arma e couro Para fazer minha primeira armadura Então eu vou vir com o brother aqui Vou construir uma espada de Ercir Eu adoro essa espada Eu acho ela bem boa E vou construir um arquinho De aldeão básico Consequentemente Eu tenho as duas armas Como vocês estão vendo Pressionando o analógico Deixa eu tirar aqui O Intel e o NVIDIA Para que vocês possam ver O menu do jogo inteiro Certo? E beleza Vamos continuar explorando Como vocês estão vendo Agora no radar Ali tem uma fogueira Aquela fogueira É um vilarejo É um acampamento de inimigos E eu vou tentar ir lá Matar eles Do lado do radar Também ali no canto esquerdo Superior Você tem O poder do personagem Então eu estou com o poder 47 Numa área que o poder necessário É 20 E observem que cada árvore Que eu corto Cada coisa Além de me dar pinha Pena de pássaro Tudo mais Me dá almas Então tudo que você faz no jogo Também te dá almas E almas é um recurso Muito importante no game Eu já vou puxar a espada Vou matar esse cara aqui E a gente vai ganhar Agora Além de almas A gente vai conseguir pegar O couro O bebê é aquela fonte Eita Eita Ah tá Tem uma árvore na frente Eu não estou conseguindo acertar ele Gente Tá Tem alguma coisa muito errada Com meu arco Eu não sei Por que está acontecendo isso aqui Ele está atirando assim Gente Ele está atirando Meio que para cima Isso Não era para estar assim Mas tudo bem Aconteceu alguma coisa Gente Eu não sei o que está acontecendo Ué Coisa confusa Não era para estar acontecendo isso não Ele não O arco Ele dá dano de perto também Será que atualizou o jogo De ontem para hoje E ele colocou Talvez Porque está muito estranho isso aqui Ou alguma coisa na build Que eu estou errando Mas tudo bem Eu vou tentar matar o máximo deles Se eu conseguir Se eles atacam em quantidade Fica mais difícil Esse primeiro vilarejo aqui Mas se eles atacam de perto É tranquilo Se eles atacam individualmente É mais tranquilo Eu vou jogar essa bomba aqui neles Você tem estratégias desse tipo Para fazer Nossa mulher Que bagulho aqui Tá louco Deixa eu me afastar Você tem Os ataques de mana Mano Tá Eu estou muito machucado Eu preciso upar um nível Se eu upar um nível Eu me curo Mas eu não consegui E eu acho que tem mais um cara ali Deixa eu ver se eu consigo acertar ele Mano Tá muito estranho o arco Eu não faço a menor ideia Do porquê Que isso aqui está acontecendo Eles fizeram alguma coisa Com o arco mesmo As flechas estão estranhas Enfim Eu estou com outras flechas aqui Deixa eu ver se eu consigo usar Sem morrer Não tem problema morrer Se você morrer Você não reseta Beleza Matei aquele na flechada Foi bom demais Todos os vilarejos Todos os acampamentos Tem sempre um tesouro É por isso que eu fiz questão De ir nesse aqui até o final Mas eu estou bem miado Mas já consegui antecipar Bastante minhas coisas aqui Peguei algumas flechas Uma clave Uma poção de vida Já é até interessante Que eu mostro as mecânicas de cura Para vocês Você tem como fabricar poções de vida Que nem essa que eu estou ali No meu inventário Como vocês podem ver Apertando o meu direcional para cima O jogo funciona muito bem No mouse e teclado também Eu gostei de jogar no controle Mas você pode jogar no mouse e teclado Tranquilamente E... Que mais? É... Eu não sei Será que a flecha está... Às vezes deu alguma coisa Com o meu mouse Mas eu tenho bastante alma E é isso que eu quero mostrar para vocês Aqui no vilarejo Aqui na esquerda Eu tenho o cara que faz poção Na direita o da armadura Eu tenho a Iguidrasil no meio Na esquerda agora Mais para cima a ferramenteira E mais para a direita O ferreiro que faz as armas Eu vou na curandeira Ela vai me levar Certo? Ela receta a cada 2 minutos Essa cura É uma cura em área Então você tem que Sincronizar com seus amigos Quando você estiver jogando em grupo Para todo mundo se curar E você pode evoluir os artesãos E eu já vou mostrar para vocês também Então eu vou clicar nela aqui Agora eu vou fazer um capacete Vocês vão ver que eles tem Visuais únicos O que mano Para mim é extremamente divertido Eu acho que isso aqui dá uma cara muito boa para o jogo Beleza Fiz a armadura básica As ferramentas básicas Você tem um baú E um lugar para consertar suas ferramentas Consertar as ferramentas Custa almas Então você tem que consertar elas usando almas Por isso que é bom você dosar bem suas almas Você tem um baú comunitário Então todo mundo do seu grupo Pode depositar recursos aqui E utilizar os recursos pela base E você tem o upgrade Eu vou gastar 250 almas aqui E eu fiz o upgrade Isso libera novos equipamentos Esses equipamentos Você não usa só alma Você usa também outros elementos Então para eu evoluir minha espada Por exemplo Eu precisava de espinhos Está vendo ali Embaixo de mim ali As necessidades da arma Eu tenho a espada Do Ercir nível 1 E eu tenho espinhos Então eu vou fazer O meu upgrade A minha espada Nesse momento está verdinha Ela é um pouco melhor Enquanto aqui Com ela Eu consigo Deixa eu ver Se eu consigo já fazer coisas melhores Eu acho que ainda não Porque eu não tenho osa Eu não tenho prata Tenho recursos para pegar Você tem o mapa Você tem algumas informações Então por exemplo Que esse acampamento está em cooldown Aqui é o portal Que eu vou poder sair Depois de matar o primeiro Jotun O Jotun são os bosses O jogo é dividido por Jotun São criaturas gigantes E é muito legal Vocês vão ver isso em breve Mas eu vou continuar Dando um rolezinho por aqui Eu vou continuar Pegando recurso Pegando equipamentos Pegando o máximo de coisas Que eu conseguir A alma como eu falei Tem muitas utilidades Ela é base De praticamente tudo Que você vai fazer no jogo Além de ser também A vida da sua Yggdrasil Vocês estão vendo No dia 1 Ali embaixo do dia 1 No canto direito superior Tem a vida da Yggdrasil Os bichos vão vir à noite Atacar Praticamente todas as noites Algumas noites eles não vêm Mas o jogo avisa E como vocês podem ver Está ficando à tarde Está entardecendo E daqui a pouquinho Os bichos vão me atacar Eu queria muito entender O que está acontecendo Com o arco desse jogo Porque as flechas de fato Estão pegando um efeito esquisito Nossa o bicho ele é muito forte Mas tudo bem Tem alguma marcação aqui Eu preciso caçar E é javali Bem eles que eu preciso mesmo Será que é esse arco Mano Eu não sei Está muito estranho Isso aqui Nossa senhora Beleza Pegamos tudo Vou pegar mais uma arborizinha O javali é sempre importante Da gente caçar Aqui tem minério Você tem alguns teleportes também Patife Mas se toda noite Eu tenho que voltar Como que eu vou explorar o mapa Como que eu vou avançar Eu vou tentar ainda Achar algum portal Você tem outros biomas Também Então a gente por exemplo Está jogando aqui No bioma básico Esse bioma verde Mas você tem neve Para sobreviver na neve Ou você precisa de armaduras quentes Ou de poções Que resistem ao frio Você tem também Estou mandando bem No arco e flecha hoje Olha a minha Nossa senhora Está muito estranho Esse arco Sério Eu acho que eles devem ter Dar uma nerfadinha Que estava bem forte Mas enfim Não Está tudo bugado As árvores estão bugando Não sei porquê Alguma coisa estranha Aconteceu no jogo Não estava assim Mas tudo bem Eu vou continuar explorando Aqui o máximo Que der Está ficando de noite Então eu preciso voltar Para a base Eu poderia voltar andando Ou eu poderia dar um TP A gente tem uma pedra De teletransporte Mas ela tem um cooldown Muito alto Então eu vou voltar de boa Os vendedores Conforme eles vão subindo De nível Conforme você Eles também vão ficando Mais fortes E é importante Ter vendedores fortes Vocês vão entender porquê Quando a sua vila Está sendo atacada Os vendedores te ajudam No combate Você pode também Construir portões E torres de arqueiro Mas os bichos Vão atacar aqui Eu estou aqui de volta E os meus vendedores Vocês vão ver Está vendo O ferreiro Ele é um dos que está Nível 2 Ele vai atacar os bichos Então os seus vendedores Quando você upa eles Além de continuarem Te darem itens melhores Eles também ficam mais fortes No combate E isso é importante A primeira noite É bem tranquila Praticamente não vem criatura Difíceis e tudo mais Então a gente consegue Só levar o game Numa buenas Apesar que agora Já estão atacando bem aqui Ah Cada ataque leve Que você dá com a sua arma Você ganha mana E com mana Que vocês estão vendo Ali do lado da minha arma No canto esquerdo inferior Você pode Dar ataques melhores Como esse tornado Que eu acabei de arremessar Nos bichos ali Com o meu botão Y Tá Então Ou o triângulo Dependendo do controle Que você usa Então Você tem Variedade de ataque também E cada arma Tem habilidades diferentes Né Então E mana é diferente Então agora eu tô aqui Beleza Viramos a noite Os bichos Foi tranquilo Baterão um pouco Eu posso depositar As minhas almas Pra curar um pouco A Yggdrasil Não precisa Inclusive eu também Não preciso de cura O que eu vou fazer agora É aproveitar Pra upar mais um vendedor meu O de armaduras Dessa vez Beleza E quando você faz isso Você ganha XP Ganhando XP Você evolui o seu personagem Eu vou até aprimorar O cara das poções Porque poção é um negócio Que eu aprendi a usar E eu gosto muito Aqui você vê que ele faz Também elixir contra o calor Elixir contra o fio E tudo tem Recursos diferentes Então te obriga A explorar Sempre mais e mais longe Eu vou seguir essa estrada A gente tem um mural De missões também Mas o ideal é eu liberar Um pouco mais de mapa Antes de eu começar A buscar missões Porque as direções do jogo Acaba que você nunca sabe O que você vai enfrentar Pela sua frente Ah, level up Deixa eu já mostrar Antes de eu avançar muito Você clica aqui Na área de bênçãos Você tem aqueles deuses Que eu mostrei pra vocês Lá no menu E você escolhe Qual o caminho Que você vai seguir Dentre estes deuses Que você tenha a opção Eu estou aprendendo A jogar bem de guardião Então eu vou manter Eu vou me vincular A essa classe Nesse mundo de guardião Eu vou pegar Bônus com espadas Porque a espada Ela é bem equilibrada Pra jogar sozinho Eu vou aumentar A durabilidade dos meus escudos Não tenho ponto suficiente Beleza Seguimos o baile Mas só deu Escolheu essa benção Aqui eu já ganhei O provocação for set E com a determinação Guardiões chamam a atenção De inimigos Quando utilizam O seu escudo Então a partir de agora Sempre que Ah, eu estou sem escudo Preciso fabricar um escudo E isso vai me ajudar Na minha build também Que é um pouco dessa classe Talvez guerreiro Fosse uma boa também Pra jogar sozinho Mas tudo bem Não tem problema A gente vai jogando E aprendendo Ontem com Eu estava jogando Com o Castanhário e com o Driz E o Castanhário e o Driz Eles sempre acabam intercalando Entre o guerreiro e o arqueiro E eu puxo o guardião Conforme a gente for liberando Outras classes Vai ser bem legal Pensar nisso Até porque Você pode jogar Com 10 pessoas Então o ideal É que você organize A galera E cada um Pegue Bençãos Que possam ajudar mais Beleza Existe uma chance Das minhas ferramentas Terem quebrado E quebrou mesmo Meu machado já era Só a minha picareta Está de pé Vamos seguir Batendo nos bichos Vocês estão vendo O meu poder Segue meu poder 117 de 20 Ainda não anunciou O Jotun Talvez porque Eu estou sozinho Ele demora um pouco mais Mas assim que anunciar A gente vai dar Uma ruchadinha nele Porque o seu jogo Tem uma trava É o Jotun A partir do momento Que você mata o Jotun Você libera O portal de saída E o portal de saída É o que vai te fazer Acumular mais pontos E mais experiência Porque quanto mais tempo Você sobrevive melhor Eu estou sem machado O que é bem triste Não deveria ter cometido Esse erro Mas tudo bem Eu vou seguir avançando Porque o que eu estou procurando Na verdade É um TP É um teleporte Para que eu possa Daqui a pouco Voltar a explorar esse lugar Fonte de vida A gente vai sugar ela O elixirzinho Vamos avançando Vamos matando eles É bom que eu vou agora Farmar um Ih cara Ah esse bicho aqui é forte Como vocês podem ver Conforme você vai usando As habilidades Ah eu estou com um pote Vai ser facinho até Tem bichos gigantescos No jogo Vai ser bem legal Mostrar para vocês O bicho que eu estou procurando Além do teleporte São os Consegui elixir de mana Orbe de elfo escuro Coisa boa Coisa boa Bastante item bom Eu estou procurando também É E eu ganhei um nível Então já vamos Colocar esse nível Na minha benção É um jogo Que você acaba tendo Que fazer tudo muito rápido E conforme você vai jogando Mais vezes Você vai aprendendo mais Sobre o jogo Ó o javali é importantíssimo Só que eles fogem É um saco Vai, vai Vem pra cima Ixi Vem brigar Javalizada Vem brigar Javalizada Pede de javali Faz armaduras Coisas que você vai aprendendo Também com o tempo Que você for Jogando É Eu realmente queria Tentar chegar Não ter pena De voltar pra base Porque eu não uso A minha pedra de retorno Né Ah O jogo tem building Também Tem construção Você pode construir Por exemplo Às vezes você quer chegar No topo de uma montanha Ó Você tem como construir Essas peças Você tem que vir Com elas prontas Você tipo Não usa madeira O tempo inteiro Você constrói elas Lá na sua base É Tem um lugar Que dá pra refinar Materiais e tal Achei um TP Que era exatamente O que eu queria Vou ativar Esse santuário Então agora Com esse santuário Eu posso fazer A viagem rápida Daqui pra lá E além de tudo Eu vou caçar Mais os bichos Você tem que ir caçando Mano Irmão Vai pegando Tudo que é recurso Aqui nesse jogo Não tem recurso ruim Tem recurso que você tem Mano Eu não tô entendendo Esse arco de verdade Assim O movimento Ele tá muito esquisito Eu não faço ideia Do porquê Mas tudo bem Ó Ó Ó É impossível Mano Não acerto Uma fechada Até as flechas triplas Nossa Tá muito esquisito Eu não sei Por que isso tá acontecendo Não Depois eu troco de arco Talvez seja isso Não sei Se até que fosse a flecha Né Porque você vê que a flecha é infinita Você tem outras flechas ali Agora eu coloquei uma outra flecha Mas todas as flechas Mas todas as flechas Não devem ser feitas Esquisito Mano Eu não sei Por que Desencana Aqui eu acho que é a entrada de dungeon Porque essa aqui eu nunca tinha visto Essa entrada do gelo Não Ah Essa aqui é a ponte É a minha segunda missão Eu tenho que reconstruir a ponte Ai Ela usa essa essência ali Essa ponte aqui é uma das missões Que a gente tem que reconstruir Pra ir pra área da neve Como vocês viram Ali na frente tem outro bioma Mas eu não tenho O TP é à vontade Desde que você esteja nele Você pode usar sem 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 limites O que Permite que a gente aumente O raio de exploração Sempre Tá Eu cheguei Um Jotun adentrou Midgard Esse é o aviso de que ele está aqui Que ele vai Ele está vindo me atacar Só que ele demora um pouquinho Pra chegar Então A gente está tranquilo Eu não achei ossos pequenos Eu achei javali Javali faz essa aqui Mas eu ainda preciso de fio e prata Pra fazer uma armadura melhor E eu não achei nem ossos pequenos E nem prata Mas beleza A gente explorou pra direita Está tranquilo Eu vou guardar Todos os meus recursos Eu vou consertar o que eu consegui Então faz parte disso O meu arco A minha espada E as minhas ferramentas O meu machado quebrou A pareta está mais ou menos Eu vou aproveitar Que eu já estou aqui E ver se eu consigo melhorar Esse arco Pra ver se ele melhora um pouquinho E eu consigo O arco de brasas E o outro Eu não consigo fazer Em breve eu acho que Eu vou conseguir fazer O arco de brasas Porque esse ambar Dos elfos vermelhos Não é difícil de conseguir Mas eu vou A princípio melhorar O meu arco do aldeão A flecha está com esse efeito Esquisitaço O jogo tem outra mecânica Também que é a mecânica De runas Eu já estou com uma runa Que é o espólio sortudo Eu ganho 15% de chance De dobrar o espólio Derrubado por inimigos E você vai encontrando Essas runas Conforme você vai matando Criaturas mais fortes Avançando em acampamento E tudo mais A gente tem uma noção Do posicionamento do Jotun Se você durar no radar Você vai ver que tem Uma setinha vermelha Então quer dizer Que ele está para lá Esse radar é 100% preciso Se você quiser antecipar O Jotun Você consegue Isso é bom Porque o Jotun O ponto dele É ele tem ataques fortes E muita vida Só que ele é muito lento Então Ah eu arrumei Mas agora está desequipado O meu negócio Eu só não entendi O que eles fizeram Com a flecha do jogo Então talvez Talvez Deixa eu só confirmar Pensei que pudesse Ser alguma coisa do mouse Mas não é não Beleza Vamos seguir O Jotun Como eu estava falando Ele é muito forte Vocês vão ver Ele é gigante Só que ele é muito lento Então ele demora Para chegar na sua base Só que a hora que ele chega Ele destrói tudo Está de tarde Eu preciso começar A planejar a minha volta Mas de boa Porque eu achei Mais um Mais um TP Aqui Mais um santuário Então eu vou aproveitar E já pegar esse TP Tem pinguinzinhos aqui Que seria legal Conseguir matar Pelo menos alguns deles Para descer Ih Gente O jogo está Ele está funcionando Estranho hoje Eu não sei o que está acontecendo Isso aqui Está descendo a montanha Os rolamentos estão estranhos Porque normalmente assim Você desce as montanhas Mais rápido Eu não sei o que está acontecendo De verdade Mas tudo bem As flechas Mano As flechas Assim é o que eu mais estou estranhando Não era para estar funcionando assim Tem alguma coisa de errado Mas tudo bem Pegamos penas de pássaro Vou ativar o santuário Aqui vocês podem ver Que eu não tenho poder suficiente O poder aqui é 260 E eu estou com 127 Então talvez não seja a melhor região Para eu explorar no momento A gente vai voltar para a nossa base Está quase anoitecendo mesmo Então já até que é uma boa eu voltar Eu vou tentar forçar Alguns upgrades aqui Ela me ajuda bastante aqui Essa aqui é a mina Essa mina é bem importante A artesã Ela além de te dar ferramentas Ela também Constrói as construções Ela te dá Você paga a construção Ela te dá E ela refina materiais Então por exemplo Tábua de madeira Ou pedra cortada São coisas que você usa Para fazer upgrades na base E esses upgrades Você faz Com frequência Você até pode achar Tipo pedra cortada Essas coisas Tá ligado Mas é que para achar Esses itens prontos Você precisa Matar criaturas mais fortes Então muitas vezes Você vai usar tipo Madeira mesmo Madeira qualquer ali Para conseguir Usando a madeira qualquer Para fazer os materiais refinados Materiais melhores Tem várias coisas no jogo Para fazer Vários desafios A gente vai tentar Sobreviver mais uma noite aqui Essas primeiras noites São curtas Conforme você vai Matando Jotuns As noites vão ficando Mais longas E mais difíceis Se vocês observarem No relógio também Tem um determinado momento Ali Que tem um Um símbolozinho De inverno E tem a lua sangrenta A lua vermelha Na lua sangrenta Você tem mais desafios Os monstros ficam mais fortes Vem mais bichos As noites são mais longas Enquanto no inverno Você toma dano de frio Então você tem que estar pronto Para o inverno Seja com poções Olha eles batendo Na Yggdrasil Aqui E é isso O que esses bichos fracos Não conseguem fazer Com a Yggdrasil O Jotun faz Muito rapidamente Sabe Esses bichos aqui O problema deles É a quantidade Você não pode deixar Eles acumularem De jeito nenhum Mano Tá vendo Aqui já tem uns Mais resistentes Então ele com certeza Chega e dá um hit Sabe Tem boss também Vem uns mini boss De vida amarela Aqui São bem terríveis Eu estou economizando almas Eu não quero gastar almas nisso Beleza Sobrevivemos Ainda está curto Ainda está fácil Eu vou ver se eu consigo agora Deixa eu depositar os materiais Que eu peguei Aqui no baú É só para não correr o risco De ficar cheio Antes de eu consertar Deixa eu ver se eu consigo A minha próxima espada Porque a espada De seguir em consigo Essa espada já é bem forte Já é bem mais forte Que a minha Eu já fiz ela A gente já equipa ela aqui Você também tem que saber O elemento do Jotun Tá Então eu vou equipar A minha espada De seguir no espaço 1 No espaço 2 Está o arco E meu próximo plano É achar o deserto Para poder fazer O arco de brasas Porque esse ambar Dos elfos vermelhos A gente consegue mais No deserto Beleza Uma espada boa Meu arco está ok Deixa eu equipar A minha ferramenta Porque ele desequipou Essa tem que equipar Essa aqui também Machado e picareta equipados Armadura eu ainda não consigo Eu não peguei fio Eu não peguei as paradas E como eu falei Refinar materiais O negócio que eu preciso é fio E ela consegue fabricar fio Para ela fabricar fio Eu preciso dar Pelica Se não Pelagem Então 6 pelagem Gera um fio Tá É eu vou evoluir O cara das poços Não não vou não Vamos embora Vamos explorar Aproveitar esse tempo Para explorar Eu acho que na próxima noite Talvez a gente consiga Adiantar o Jotun O plano é esse É você machucar o Jotun Antes dele chegar na sua base Porque a hora que ele chega Ele chega muito forte E quando ele chega muito forte Ele destrói muito rápido Sua base Então eu preciso ir lá E eu preciso começar A dar umas caetadinhas nele Dar uma machucadinha nele Certo? A minha espada agora já está dando 400 de dano Essa espada é bem forte Depende também bastante Da criatura que está lá Então se por exemplo Se for um Jotun de fogo Eu posso usar essa arma Ok Mas se for um Jotun das sombras Aí eu já não vou conseguir Usar essa arma Ela vai machucar ele menos E ela vai machucar ele menos E ela não vai me dar mana Se ele for do mesmo tipo da arma Então você precisa Counterar a criatura que está vindo Para isso Uma pessoa pode ir lá E às vezes uma pessoa Do seu squad Se você estiver sozinho Você mesmo E descobre quem é o Jotun Que está vindo te atacar Eu estou ampliando O que eu queria matar mesmo É uns bichinhos pequenininhos Eu já achei Eu tenho acesso à neve ali Mas Talvez Não, a neve é um nível muito alto Aqui eu já estou no nível 100 Meu poder é 147 O nível de poder Então eu consigo Tancar de boa ainda Mas eu queria Mesmo Achar o deserto Como para cima Estão as neves Talvez para baixo Eu encontre os desertos Vamos tentar Na verdade Porque o deserto Agora vai me ajudar bastante Eu já vou ter Uma variedadezinha de arma Suficiente para matar esse bicho As primeiras vezes que eu joguei Eu joguei melhor como Com o arqueiro Com o deus patrulheiro Lá e tal Mas vai de vocês Vai de gosto Eu esqueci de fazer o escudo de novo Tudo bem O plano não é defender muito Até porque eu estou sozinho Eu preciso matar os bichos Não adianta eu ficar Jogando muito na defensiva Não Eu vou tentar fazer o salto Que está estranhamente Aí, agora funcionou o salto É assim que o salto funciona Tá ligado? Tomar cuidado Na hora que você for pular Se você cai nessa água Que não tem cascal Está vendo essa água da minha direita Se eu cair nela Eu morro Mas ela tem uma paredinha Que me impede Mas se você der o rolamento Da direção da água Você cai E você morre instantaneamente Acontece quando você morre Você perde todas as suas almas E essa perde mesmo Não dá para recuperar E você perde uma grande parte Dos seus espólios Não Perde tudo dos espólios Cala a boca Você perde os seus espólios também A não ser que você tenha runas Que contrariem isso Mas Você tem que depois voltar E você consegue recuperar Os seus espólios As almas que você perdeu Um abraço Não tem volta Tá? Vamos seguir avançando Deixa eu ver A gente já está Numa aventurinha boa Uma run longa Eu falei que a run era curtinha 15, 20 minutos Mas acho que Já que eu fiz a parte Mostrando os menus Não sei Não sei Mas o jogo é gostoso Manos É aquilo É um jogo de corridas Você pode Se estiver jogando Pedir para salvar e sair Depois você continuar A run da metade Eu acho Eu não testei Eu finalizei todas as runs Eu sei que tem o botão Salvar e sair Aqui nas configurações Mas eu não sei Se salvar e sair Ali Não sei Como é que é isso De jeito O que eu não usei Então Enfim Tá bom Tem coisas que eu ainda não testei Por exemplo Fazer ponte na água Não sei Como seria o efeito disso Não sei se ajudaria Para alguma coisa É de se pensar Cheguei em terra das É isso aqui Esse é o cara que eu quero Porque eles vão me dar Recurso Que eu preciso Ah Vocês estão vendo que agora Eu estou batendo E está saindo um negócio Não é da minha espada É das minhas runas Eu já comecei a pegar Algumas runas aqui Então eu peguei Por exemplo Aumentar o dano causado A inimigos distantes Com meu arco E eu também Liberei Terceira de AD Meus ataques Tem 30% de chance De gerar projéteis mágicos Então é muito bom E essa runa Ela estaca Com outras runas Esse bicho é embaçado Eu consigo Eu não sei Se consigo tankar ele não Eu vou tentar É bem fortinho Eu tenho poção É a parte boa Não, tanquei Tanquei de boa Primeira vez Quando você tromba esse bicho Você fica apavorado E mais pra frente Você vai trombar ele mais forte Eu peguei espinho de Lionhorn Espinho de Lionhorn Constrói coisas elétricas Armadura elétrica Arco elétrico Espada elétrica Então Então Quero matar esse bicho Para fazer armaduras melhores Agora Porque eu preciso de osso pequeno Eu estava exatamente juntando Como é um acampamento Tem baú sempre Pelo menos um Alguns acampamentos grandes Tem dois Caralho Deve ser pra matar esses bichos Pera aí Ah, eu vim pro lado do meu pet Tem um petzinho me seguindo Isso aí é só cosmético mesmo, tá? Então Tá no final do dia Opa, você de novo Foi bom, foi bom Minha espada tá muito forte Ela tá bem mais forte Do que O meu O momento do jogo Que eu tô, tá ligado? Então provavelmente Eu vou tirar de letra Esse primeiro Jotun Que vai ser bem legal Eu não vou muito longe, tá? Quanto mais pessoas Mais difícil o jogo fica Inclusive O desafio é maior Isso é algo bem legal Se eu não achar um TP Até a ta... Ih, mas a lua vermelha Tá chegando, hein, mano Vai ser um problema Ai, meu inventário tá cheio Olha que merda Mas enfim Vamos seguir o baile Eu queria realmente Existe o Jotun A luta com o Jotun É muito boa Vamos seguir por aqui Talvez, inclusive O Jotun Esteja próximo Ai, tô... Ó Olha o risco que ele me deu E ele vai quebrando As coisas ao redor, né Muito legal Beleza Mano, eu vou conseguir Fazer a build elétrica Muito rápido Você nunca tá preso A builds Você pode o tempo inteiro Mudar, adaptar Fazer novos equipamentos Mas vai ser bem interessante Fazer isso aqui Porque eu ainda não fiz A build elétrica inteira Eu dei sorte Eu achei três bichos muito No começo Eles tão fracos Então, deu bom pra mim Apesar que No caminho que eu tô indo aqui Cara, existe uma chance Bem alta De eu achar o Jotun O que seria bem legal Porque hoje eu vou mostrando Mais ou menos pra vocês Como que a gente se prepara Pro Jotun Talvez eu mate ele Muito fácil Tá ligado? Não é impossível Vou inclusive parar De perder tempo Coletando materiais Porque se tiver alguma chance De eu já trombei Trombei É o Jotun de gelo Então eu tô conseguindo Machucar ele bem Como vocês tão vendo Ele tem 44 mil de vida E ele me machuca Véi Nossa Então eu tenho que tomar Meio cuidado Matar os minions Que estão ao redor Obviamente Eu tô com 3 poção de vida Só por isso Eu vou dar uma abusadinha Morrer aqui Não é interessante Eu tenho muita alma Muito recurso Tal Coisas que eu não quero perder Principalmente os chifres Que eu tenho Tudo mais Então Eu preciso Lutar com cuidado Mas é que mano Talvez eu consiga matar ele Antes dele chegar As criaturas Tão indo atacar a minha base Eu não posso ficar aqui Será que eu vou conseguir Machucar ele um pouquinho mais ainda Tá tranquilo Esses bichos Eles seguem as estradas Do mapa Então se você acompanha As estradinhas do jogo Você sabe mais ou menos O caminho que eles vão usar Vocês veem Ele é lentão Tranquilo É o primeiro Jotun Nível 1 Muito fraco Do nível 3 pra frente O bagulho já beira O impossível Peguei um chifre dourado Olha a sorte que eu dei Eu achei um chifre dourado Mas não É um dos itens recursos Mais raros do jogo Não pode acontecer Com muita frequência não Mas tudo bem Eu vou matar ele Talvez antes dele Não vou não Talvez eu tenho que segurar Mais uma Cara Eu não vou arriscar não Eu vou usar meu TP Puxei meu TPzinho O bicho tá bem miado Mas eu vou voltar pra minha base Você tem essa runa de TP Vocês vão ver que fica ali Do lado do meu material Ela vai resetar Agora ela começa Um cooldownzinho Mas Mano Tamo tranquilo Apesar da minha espada Tá bem zoada Vou aproveitar que meus Amigos aldeões Estão vivos E eu vou já consertar A minha espada Antes que dê algum problema Por via das dúvidas Eu não vou depositar Almas na Paradinha não Vai dar bom A gente vai conseguir Upar bem aqui Eu já vou conseguir Chegar bem forte No Jotun Tá sendo uma run Tipo excelente Tá dando tudo certo Eu tô fazendo parecer fácil Inclusive tá Porque não é tão fácil Assim quanto tá aparecendo não Respeita né pai É Mas eu vou Eu vou Eu vou matar esse primeiro Jotun E eu vou quitar Eu não vou ficar Porque eu quero que vocês vejam A questão do progresso Eu falei A ideia é apresentar o jogo Eu não tô pensando muita coisa Não tô fazendo build Nada Eu tô jogando do jeito Que eu jogo aqui em off Mano Enquanto eu vou fazer outras coisas Esperando alguma coisa renderizar Esperando alguma resposta Eu deixo aqui o jogo Eu abro E vou fazendo uma runzinha curta Nada que Ocupe muito tempo né Deixa eu circular aqui Vou matar Ai Meu ferreiro tá nervoso Ele tá nível 2 A gente não precisa nem se aproximar muito Vocês viram Às vezes só com a skillzinha Da mana que eu acumulei A mana do jogo é aquilo ali Tá É o que tá embaixo dos ataques Você recupera a mana Com os ataques básicos Ou com poções de mana Então Eu vou gastar minha mana agora E eu já vou Faço uma poção Ah você tem armadilhas também né Então tipo assim Ai tô com medo desse bicho chegar Bom Colocar uma armadilha aqui Quando ele chegar O negócio vai explodir Deixa eu ver Passou a noite Beleza Sobrevivemos Tranquilos Tranquilos Abrindo o mapa O Jotun O último lugar que eu vi Ele foi aqui Essa noite ele andou Ele deve estar tipo Mais ou menos por aqui Então A gente ainda está tranquilo Eu vou Otimizar a minha build agora Porque Porque sim Porque eu posso É isso Preciso Não necessário Não muito Mas vou fazer De novo Porque eu posso O arco de Nuneer Aqui eu consigo fazer E agora Agora eu tenho Um arco elétrico Me perdoem Pelo barulho agora Do zips up zoom Esqueci de fechar Mas tudo bem Então agora eu tenho O meu arco De choque Como vocês podem ver O arco tá com um movimento estranho Eu não sei por que Tá Eu queria muito entender Por que que o arco está Fazendo esse movimento Não tava fazendo ontem Mas tudo bem Além do que Eu acho que talvez Eu consiga fazer os escudos Não consigo Porque eu não tenho Essa gota aqui Deixa eu ver Eu preciso de gotas De sorveira brava crepuscular Ou seja Eu acredito que ainda Não dá pra fazer Essa armadura aqui Eu consigo fazer A de ossos pequenos É uma evolução pequena Mas é uma evolução Então eu vou fazer Um dos que mais evolui É a calça Por exemplo A calça é um dos que evolui bem Então eu vou fazer Uma calça nova Eu vou fazer Uma armadura nova E eu vou fazer Eu não tenho prata Pra fazer um capacete Tão melhor Então eu vou fazer Um capacetinho nível 2 E eu ainda consigo Fazer a abraçadeira Eu acho que só a bota Eu vou ficar devendo Então beleza Mas aí como vocês veem Mais uma vez O que é muito legal Ele muda O visual do personagem Como vocês estão podendo ver Luvinhas Tudo equipado Tô melhor Vamos lá matar o bichão Tô com duas armas elementais Que vão machucar bem ele Como você constrói portões Na sua cidade Você segura mais fácil Esses inimigos ainda E nos níveis Em galera Em coppia É necessário ter portões Coisa que nesse primeiro Jotun eu não tô vendo Se eu fosse tentar arrastar Até um terceiro Jotun aqui Mesmo essa run Estando muito boa É possível Que desse bastante coisa errada Eu não acho que vai ser o caso Dessa nossa run Não Pra ser bem honesto Tá bem fácil Eu vou puxar Um upgrade De escudo Pra cá Oi Tá se aproximando Já veio a vizinha Já moleque Mas não tem muita chance Não Eu podia até deixar De se aproximar um pouquinho Não vai ser tão problema Vocês veem que a seta mudou bem Aquela setinha vermelha ali É bem precisa Então É algo que a gente Não tem que se preocupar muito não É Beleza mano Vamos nessa Isso aí mano Foi um vídeo introdutório mesmo Mas eu gosto de apresentar Um negócio nos mínimos detalhes Pra vocês Se você gostar desse vídeo Não esquece o seu like Se possível compartilha ele com algum amigo seu Que você queira jogar Ó Ele não vai nem chegar em mim Ele não vai nem chegar em mim Ele não vai nem chegar E é isso O que nós quer Que ele não chegue Deixa eu dar minhas super ataques Cada flechada minha Dando 700 de dano Dando triplo Tá Coitado Até focar em matar os outros bichos daqui E vamos continuar Rasgando o gigantão na flecha A arte do jogo é muito legal né Matei Beleza Liberamos o nosso caminho Certo Eu posso recuar agora Ele dá algum drop especial Então elixir Essência E coisas do tipo Apareceu uma grande missão Uma quest principal ali né Então eu tenho que consertar A ponte do plico glacial Que eu imagino que seja essa Que eu tenho que arrumar Mas é da hora Porque ele já fez o que ele tinha que fazer A gente matou o primeiro Jotun Daqui um tempo vai vir um segundo Jotun A partir de agora As noites são mais longas As criaturas que eu enfrento São mais fortes E quanto mais você joga Mais vai aumentando a dificuldade E mais vai aumentando as suas recompensas Aparentemente Pelo que eu entendi Vendo os menus O objetivo final É matar o Fenrir É... O ponto é Pra chegar até o Fenrir Eu não sei quantas noites você tem Que isso... Ó, agora é noite de lua sangrenta Ou seja As criaturas mais fortes O portal abriu Então assim Eu tenho mais itens Eu poderia fazer recursos Eu poderia continuar avançando Mas não Mas eu vou optar por sair Até porque a ideia do vídeo Está concluída E agora eu só quero mostrar pra vocês Os resultados disso E os benefícios que tem Quando você faz uma boa missão Então, beleza? Encaminhamos aqui pra saídinha Cliquei aqui Você vai retornar para Valhalla Como um... Como é que eles falam? Sua recompensa dos deuses Por derrotar um Jotun E zero chefes de saga Chefe de saga Pelo que eu vi é o Fenrir Eu não sei se vai ter mais com o tempo Mas enfim Retornar para Valhalla Vitorioso para reivindicar Sua recompensa E deixar esse mundo pra trás E é literalmente Deixar esse mundo pra trás Acabou Você nunca mais vai ter um mundo Igual a esse A não ser que você use O mesmo Seed Isso é bem legal O mundo é procedural Eu joguei aqui com o Castellari E com o Drizzi E a gente pegou um cenário Que mano A gente tinha um pouquinho De grama no meio E todos os nossos arredores Eram neve Foi muito difícil Ganhei minha recompensa 4.800 de XP Muito pouquinho Porque eu matei só um Mais um Jotun Sobrevivi só a 3 Dias Então você sempre tem isso aqui Você tem as suas recompensas De acordo com os níveis Que você for batendo Eu finalizei E agora Eu começo Tudo de novo Sim Só que agora Com a experiência Com novos itens Com novos conjuntos Eu concluí um desafio De conquista Isso aqui é importante Então vamos ver O que eu concluí Eu concluí isso aqui De volta A Jotunheim Deu o golpe final Para derrotar um Jotun do gelo Em qualquer modo E aí se eu clico Receber A partir de agora Eu ganhei um cosmético novo Uma bota nova Então eu posso Ou usar as skins do jogo Ou fazer o meu personagem Com a minha carinha Então eu coloquei Uma bota nova ali Vocês não conseguem Ali ó Botinha nova Pelado e de cabeça de urso Como um bom Sonic A gente vai finalizando Este vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Comenta Se inscreve Principalmente Compartilhe com seus amigos Chama os caras Para jogar Tribes of Bidgard É bem legal Em grupo É um lançamento Que eu esperei Que fosse legal Mas me surpreendeu Muito positivamente O jogo é extremamente divertido Eu estou viciado Lançou faz um tempinho Está disponível Para as princesas Eu acho que está PC e Switch Pelo que eu vi Eu não sei se tem mais plataformas Mas vale a pena Dar uma pesquisada aí E vai atrás do jogo Certo? Manos Tamo junto Obrigado quem assistiu Vídeo longão Mas eu gostei Ficou bom Um beijo é nóis Até a próxima Tamo junto E tchau